Vimos neste ato público, revestidos do tônus republicano e democrático, manifestar veementemente a posição contra qualquer tipo de confisco à democracia e à República Brasileira. Como integrantes do CONIF, Fórum Representativo da Educação Profissional e Tecnológica, reforçamos o clamor social e mantemos-nos firmes na mesma direção de modo a enfrentar firmemente àqueles que arquitetam contra o único e legítimo instrumento da democracia, que é o voto. Democracia pressupõe acesso, justa partilha de renda e garantia de direitos a todos.